O que você quer falar? Alô! Larga! Muita pa! Ei! Oi! Ei! Oi! Ei! 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 Não, não, não! Não, não! Não dá pra mim! Não dá pra mim não! Me deu pau! O que você quer achar na rua? Solta o pau! Solta o pau! Você tem nada a ver? Não tem nada a ver! Solta o pau! Não dá pra você! Não dá pra mim! Não dá pra mim! Você quer que se coéreo? Vai pra lá, vai pra lá Ó o fabio louco, ó o fabio louco Um bicho joão já tava na cara da vela pro bicho aí Já chegou preso A plateia... a plateia É o pai de o Douglin, aaaah! Pega! Oxe, o boiú! Filma o boiú, velho! Cadê? Cadê ele? Boiú, velho! Aê, velho! Aê, velho! Tu vai estar no Youtube mais tarde! É, velho! É, velho! Tem que brigar na mão, pô! Não vale a mão, não vale a mão! É, manu! Você viu o que ele fez casal, velho? Você não viu, velho? Aham! Você vai botar a mão pra ninguém, né? Opa! O que foi? O que foi de acender os dois? O que foi de acender os dois? O que foi de acender os dois? Acho que o revôo é difícil de ele meter a cara! Vai pegar o revôo? Vai pegar o revôo, vai! Hava pra casa, não ia parar que ele... Ei! 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 Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei!